Aviso! Este vídeo é detalhado, grotesco e gráfico. Aproveite! A morte por prensagem ou esmagamento existe há séculos, embora o método utilizado tenha variado muito de lugar para lugar. Em geral, isso significava que algum tipo de peso pesado seria colocado em cima de uma pessoa com a intenção de causar sua morte. Está no nome, na verdade. No episódio de hoje, vamos ver como é estar preso entre a cruz e a espada, morte por prensagem e esmagamento. Bem-vindo à loucura medieval! Na Inglaterra era referido como pinforte de dur, que se traduz do francês como dor forte e dura, ou punição forte e dura. Foi implementado para proporcionar maior conforto à pessoa. Também era uma pena para quem se recusasse a falar após ser preso. Em 1406, foi substituído pelo antigo método de deixar alguém morrer de fome. Naquela época, a mudança era vista como mais piedosa e humana, pois o prisioneiro morreria rapidamente ao invés de enfrentar uma morte lenta e prolongada por fome. Infelizmente, isso acabou se mostrando falso, pois algumas prensagens poderiam levar vários dias, especialmente se a carga não fosse aumentada regularmente. Os medievais acreditavam que uma pessoa era mais propensa a admitir a verdade quando estava sob uma imensa quantidade de dor e sofrimento. Então, geralmente um peso cada vez maior seria colocado em cima da vítima até que ela confessasse ou morresse. Muitos réus acusados de um crime capital se recusavam a se declarar. Dessa forma, eles poderiam evitar a perda de suas propriedades. Se o suspeito fosse executado após se declarar culpado ou inocente, sua família ficaria desprovida, já que seus bens seriam transferidos para a coroa. Se o suspeito se declarasse culpado ou inocente e fosse executado, seria transferido para a coroa. Se recusassem falar algo, seus herdeiros herdariam sua propriedade mesmo após sua morte. O esmagamento, um dos muitos métodos de tortura medievais para coagir confissões, acabava levando a maioria das vítimas à morte. A tortura era infligida da seguinte maneira, citação, que o prisioneiro seja devolvido ao lugar de onde veio e colocado em algum quarto baixo e escuro e lá deitado de costas, sem qualquer tipo de cobertura, exceto um pano ao redor de seu meio. E que tantos pesos sejam colocados sobre ele quanto ele possa suportar, e mais. E que ele não terá mais sustento senão do pior pão e água, e que ele não comerá no mesmo dia em que bebe, nem beberá no mesmo dia em que come. E ele continuará assim até morrer. Rachando. Pesos eram gradualmente acumulados sobre uma vítima até sufocá-la. Ocasionalmente os ossos poderiam se quebrar e perfurar a pele durante o suplício, mas para muitos a submissão não era uma opção. Muitos preferem morrer a admitir um crime não cometido. A Pérola de York Foi após a reforma, e o acordo religioso elisabetano foi uma tentativa de acabar com a divisão religiosa entre católicos e protestantes. Apesar do ato de 1581 proibir todos os cultos religiosos e punir a proteção a um padre com a morte, alguns recusantes mantiveram sua devoção ao catolicismo. Um dos casos mais infames de morte por prensagem foi o de Margaret Clitero de York, Inglaterra. Margaret era esposa de um açougueiro abastado, com quem se casou aos quinze anos, e eles viviam com seus três filhos no desordem. Margaret se converteu ao catolicismo e foi presa e encarcerada por não ir à igreja em 1577. Em vez disso, fazia missas em casa. Seguiram-se mais duas detenções na prisão do castelo de York, a última, durando mais de um ano e meio. Aprendeu a ler na prisão. Margaret construiu um quarto secreto em casa para abrigar padres católicos, o que levou à sua ruína quando o esconderijo foi descoberto em uma invasão em 1586. Margaret não se declarou para proteger seus filhos e servos de testemunharem e se incriminarem perante um júri. Isso resultou em sentença de morte por prensagem para Margaret, mesmo suspeitando-se de sua gravidez. Dois oficiais, relutantes em cumprir a sentença, contrataram mendigos para a execução da acusação. Margaret foi levada para a cabine de pedágio na ponte Ouse e, em um ato de humilhação, ela foi despida, e um lenço foi amarrado sobre seus olhos como uma venda. Então, ela foi feita para deitar e uma pedra do tamanho de um punho foi colocada em suas costas. A ideia era que a rocha quebraria suas costas à medida que o peso fosse empilhado sobre ela. Algumas vítimas foram colocadas em uma cama de pedra para rochas caírem sobre elas, mas a pedra foi removida antes da prensagem começar. Após morrerem, provavelmente uma peneira. Os pulmões e o diafragma de um ser humano precisam de espaço para poder expandir e contrair. Colocar um peso imenso no peito impede a função normal da respiração. A ausência de oxigênio no corpo eleva a frequência cardíaca, pressão arterial e temperatura, causa vermelhidão na pele e transpiração, confusão, perda de visão e intenso pânico, pois o corpo luta para fornecer oxigênio ao cérebro. Além disso, seria extremamente doloroso, como você pode imaginar. Com o peso continuado, as costelas podem quebrar, possivelmente perfurando pulmões e comprimindo órgãos, resultando em sangramento interno. Os gritos de dor ficariam mais abafados à medida que a laringe é quebrada pela força esmagadora. Um grande painel de madeira foi colocado em cima do corpo de Margaret e carregado com entre 700 a 800 libras de pedras. Muitos a acusaram de estar louca e seu padrasto, Henrique Maio, que era o prefeito de York, a acusou de cometer suicídio. Rainha Elizabeth condenou o assassinato, afirmando ao povo de York que Margaret, como mulher, deveria ter sido poupada do terrível castigo. Margaret foi canonizada como santa nos anos 70. Uma relíquia que se diz ser a mão dela é preservada no Bar Convent, em York. Margaret teve sorte de que morreu em cerca de 15 minutos agonizantes. Margaret morreu, considerando isso uma vitória. Giles Corey não teve a mesma sorte, sendo acusado de bruxaria nos julgamentos das bruxas de Salem. Foi prensado até a morte em dois dias por recusar a entrar com um pedido. Suas últimas palavras foram para pedir mais peso. O xerife George Corwin, executor da sentença, até se colocou nas tábuas para aumentar a carga. Uma testemunha chamada Roberto Califf disse que, cito, na prensagem, a língua de Giles Corey foi pressionada para fora de sua boca. O xerife, com sua bengala, a fez entrar novamente. E existem outros casos de testemunhas que pressionavam as vítimas para acelerar a morte como um ato de piedade. Elefante. Os elefantes são inteligentes e facilmente domesticados, o que os torna mais fáceis de treinar. Eles têm sido usados pelos humanos para realizar muitas coisas, como a construção do lendário complexo de templos em Angkor Wat Camboja, no século XII, ou ajudando o general Aníbal a vencer batalhas e atravessar os Alpes para invadir a Itália durante a Segunda Guerra Púnica. Elefantes também podem ser instruídos a matar pessoas. O verdadeiro elefante no cenário global estava no sul da Ásia, especialmente na Índia, onde ser esmagado por um elefante foi usado como forma de punição por mais de quatro mil anos. Elefantes poderiam ser instruídos a matar uma pessoa pisando instantaneamente na cabeça ou abdômen. Durante a Idade Média, governantes muçulmanos e hindus executavam rebeldes, sonegadores, ladrões e soldados inimigos através do esmagamento por elefantes. Na Índia, a morte por elefante era conhecida como Gangaral, os Mahuts, treinadores de elefantes, podiam adestrar os animais para torturar e matar lentamente suas vítimas, quebrando seus membros antes de finalizar. Durante o tempo do Império Mughal, os elefantes tinham lâminas pontiagudas encaixadas em suas presas para que pudessem cortar as pessoas e fazer um espetáculo público da execução e validar o poder de um governante. Essa forma de punição era realizada em países do sul da Ásia como Vietnã, Tailândia e Sri Lanka até o final do século 19. Cabeça O esmagador de crânios era usado tanto para tortura quanto para execução durante a Idade Média. A cabeça do acusado era colocada em um dispositivo com o queixo na parte inferior e a cabeça sob uma cúpula metálica, ligada a uma barra de ferro acima. Girando a barra de parafuso, o capacete comprimiria gradualmente o topo e os lados da cabeça, rachando o crânio eventualmente. Imagine apenas a dor inicial quando o carrasco começa a apertar a barra, a dor excruciante na cabeça, pescoço e ossos do rosto, afetando todo o corpo. O torturador pode aliviar a pressão em certo nível, aguardando a rápida confissão da vítima. Devido à forma de cúpula da tampa, a pressão na cabeça é distribuída por uma área de superfície maior e o cérebro não seria gravemente danificado durante as primeiras fases da tortura, o que, claro, significava que o tormento poderia durar mais tempo. Desta vez, o torturador apertaria a barra só um pouquinho mais e os ossos da mandíbula começariam a estalar. Imagine a agonia de ter a articulação entre as mandíbulas estilhaçada e os dentes fragmentados e partidos. Se o procedimento parar agora, a vítima sofrerá uma morte lenta e dolorosa, inevitavelmente. Com mais rotações da barra, as cavidades oculares começam a colapsar. Com a pressão crescente, os globos oculares seriam forçados a sair de suas cavidades. Era previsível que muitas máquinas esmagadoras de cabeças possuíssem recipientes especiais para coletar globos oculares que saltavam. Na fase final da punição, com o crânio rachado, o cérebro se tornaria polpa e escaparia por quaisquer orifícios que pudesse encontrar. E durante todo o procedimento excruciante, a pobre vítima nem sequer conseguia abrir a boca para gritar diante de todo o terror. Dedos, joelhos e pés Junto com o esmagador de crânios, esses tornos eram outra peça essencial do kit de tortura medieval. Essas ferramentas de tortura foram projetadas para prender e esmagar qualquer parte do corpo, seja perna, mãos ou pés, e causar uma miséria indescritível. A construção desses dispositivos é semelhante à de um esmagador de cabeça, composto por duas superfícies de compressão, com um parafuso rotativo para aplicar pressão. O esmagador de joelhos era uma prensa de madeira ou metal com até 20 espinhos de ferro para perfurar a pele e romper ligamentos. A perda de sangue era evitada pela pressão constante. O torno de dedo também poderia ser equipado com taxas. Um dígito seria fraturado pelas mandíbulas de ferro. Igualmente, os antebraços podem ser esmagados em um torno maior e a prensa de pé ou bota apertada na parte inferior da perna. Esses métodos de tortura eram populares por forçarem criminosos a responder perguntas sobre dor e sofrimento, sem morrer. Surpreendentemente, quase todos os países do mundo usaram esmagamento ou prensagem como forma de execução, ao longo dos séculos, e seja o peso aplicado por um elefante, ou por outros seres humanos, o resultado ainda era o mesmo. Dores cruciantes seguida de morte.